Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim contar pra vocês as minhas decepções literárias de 2021. Esse é um tipo de vídeo que geralmente eu não faço aqui no canal, acho que eu fiz pouquíssimas vezes nesses oito anos, porque eu tenho medo de não indicar um livro, afinal de contas o meu canal é de indicações literárias, é pra incentivar a leitura, né? Então eu sempre fico com muito receio de chamar de piores livros do ano, livros que me decepcionaram e tal, porque eu acho que isso influencia algumas pessoas a, de repente, nem chegar perto desses livros, sendo que, na verdade, é uma questão de gosto pessoal, de experiência literária, enfim, de todas essas coisas que a gente sabe que a literatura é feita, né? Porque literatura não é consenso, literatura é, assim, o que te faz bem, né? O que você gosta de ler. Então eu queria deixar isso claro aqui no começo do vídeo, porque eu vou falar pra vocês da minha experiência com esses livros, né? Do porquê eles acabaram não funcionando pra mim. Então não se apeguem a isso, eu sei, inclusive, que tem muitos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês que vocês gostaram de ler, eu já recebi vários comentários de pessoas com opiniões diferentes da minha e tá tudo certo, tá, gente? É assim mesmo, não se preocupem. E antes de mostrar os livros pra vocês, aproveita e já se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos aí ao longo de 2022. Eu quero ficar bem pertinho de vocês ano que vem, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, então aproveita e me segue no Instagram também. Vou deixar aparecendo aqui na tela. E agora vamos para a minha lista de decepções de 2021. Vou começar com um livro que eu acho que muita gente gostou esse ano, que é o Não é Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. Esse é um livro, digamos, de romance, drama, mas não sei se é porque eu não sou uma leitora muito ávida desse gênero, mas eu achei que faltou alguma coisa nesse livro, faltou, assim, um brilho, o relacionamento do casal aqui, né, principal da história, não me chamou atenção, acho que não rolou pra mim, eu não sentia aquela química, aquele entrosamento. Teve até alguns momentos que eu dei, tipo, uma risadinha ou outra, sabe, que eu achei interessante a história, mas não me cativou, gente. E, assim, é uma pena, porque desde quando eu vi esse livro, vi pessoas falando sobre, vi essa capa, eu falei, nossa, quero ler, que lindo, deve ser lindo, e não rolou pra mim, infelizmente. Outro que, infelizmente, muito, muito infelizmente, não rolou pra mim esse ano também, foi o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, que é autora lá de Talentoso Ripley e vários outros livros, e é uma autora muito renomada do gênero de suspense, suspense psicológico, então eu tava super animada com as expectativas lá em cima, quando eu fui ler esse livro, inclusive eu li ele para um quadro aqui do canal, que é o Escolha da Vez, que ano que vem espero fazer mais vídeos, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos do Escolha da Vez em 2022, e eu vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu conto a minha experiência com esse livro. Esse é um livro que é literalmente em águas paradas, na verdade, né, não é em águas profundas, ele é muito, muito parado, gente, nada acontece, e eu ficava super na expectativa de que tivesse algo bombástico, assim, no meio da história, né, porque tava tão morno, tão, assim, de boas, que eu pensei, não, vai vir uma bomba aqui, cara, vai acabar com tudo, tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, e na verdade, é um livro mais introspectivo, ali, mais psicológico mesmo, e é até interessante, mas eu não sei se foi por conta das minhas expectativas, eu tava esperando muito, muito mais, e infelizmente me decepcionou. Um outro que também não gostei esse ano, gente, foi o Você Nasceu Para Isso, da Michelle Sachs, e é engraçado, porque eu realmente tinha também muitas expectativas, eu acho que ele também foi do Escolha da Vê, se eu não me engano, e eu li esse livro, assim, até uma edição muito bonita, assim, toda misteriosa, né, tem essa imagem aqui, li a sinopse e era um negócio, assim, uau, né, nossa, vai ser tenso. Tá até escrito aqui atrás, assim, ó, não leia este livro. Se você acha que seu marido nunca traiu, se você acredita que sua esposa nunca mentiu, se sua melhor amiga é a pessoa em quem você mais confia no mundo, não leia este livro, né. Então eu já pensei que ia ser tenso, que muita coisa ia acontecer aqui, e realmente muita coisa acontece, mas, eu não sei, esse aqui realmente tinha tudo pra ser um livrão, até, assim, o enredo, a sinopse dele, é uma coisa bem misteriosa, só que não rolou pra mim, gente, eu achei os personagens todos muito superficiais, e, assim, não acreditava nele, sabe, era assim, tipo, não parece que isso tá acontecendo de verdade, não parece que as pessoas agiriam dessa forma, nessa situação. Então eu tava muito difícil de crer na história e nos personagens, né, então eu não consegui me envolver, não consegui achar, ali, plausíveis as coisas que aconteciam, e eu não posso dar spoilers, mas, assim, eu me decepcionei muito com o final também, então, tipo, não gostei. Infelizmente, não funcionou pra mim. Outro livro que também não funcionou muito pra mim foi o Quando Te Vejo, de Holly Miller, e esse é um livro que tem uma pegada um pouco mais sobrenatural, fantasiosa, mas também um livro, assim como o outro que eu falei, acho que o primeiro dessa lista, que tem, assim, essa coisa do drama, do romance, então esse aqui é, tipo, um romance meio impossível, cheio de obstáculos, um obstáculo um pouco sobrenatural aí na situação, só que, assim, não funcionou pra mim, eu acho que eu tive muita dificuldade em enxergar a conexão dos personagens, porque ela é tão, assim, divina, aquela coisa, nossa, nasceram um pro outro, mas, ao mesmo tempo, tem essa problemática aí sobrenatural, fantástica, e também não consegui identificar eles como pessoas diferentes, eles são tão, assim, conectados, tão próximos, tão parecidos, que as vozes deles também são parecidas na história, sabe? Eu achei eles muito, muito a mesma pessoa, e acho que isso não funcionou pra mim, fez com que eu me desconectasse um pouco da história, não me envolvesse, também não gostei do desenrolar aí, enfim, da história, que eu também não posso falar, né, porque seria spoiler, mas não funcionou muito pra mim, e esse é um livro que eu acho que muita gente gostou. Eu vi que algumas pessoas também choraram lendo, mas, infelizmente, pra mim, não funcionou mesmo. Teve um livro também que eu li para um vórtice fantástico esse ano, que foi A Casa das Belas Adormecidas, eu vou deixar a capinha aparecendo aqui pra vocês, porque eu li em e-book, e esse realmente não funcionou pra mim. Eu até entendo os porquês do livro, da temática e tal, mas é uma coisa que, pra mim, realmente, assim, me deu mais asco, e eu não consegui pegar a parte da reflexão, da parte sobre a velhice, né, sobre o quão é difícil a velhice e toda essa questão envolvendo o personagem principal. Não consegui me ater a isso quando tinha uma coisa tão bizarra acontecendo por outro lado da história, e, realmente, pra mim, também não deu esse livro, gente. Outro livro que eu também só li em e-book foi o Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Yang, que é a mesma autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu amei Pequenos Incêndios por Toda Parte, amei mais ainda a série, a adaptação, mas, Tudo Que Nunca Contei, pra mim, acabou sendo um pouco mais fraco. Ele aborda uma temática forte, temática delicada também, sensível, mas que, sei lá, eu acho que, pra mim, não rolou também. Eu não consegui sentir também, me envolver e achar aquilo assim, meu Deus, olha o que tá acontecendo aqui. Não rolou pra mim. Eu tava só enrolando ali, tentando terminar a leitura, não tava me pegando em nada ali, e acho que realmente não funcionou. Mas eu sei que muita gente também gosta desse livro, então, caso vocês queiram conhecer mais, né, inclusive eu vou deixar os links pra esses livros aqui na descrição do vídeo, tá? E, por último, um livro que eu li pra um projeto da Rene, do Palavras Radioativas, foi O Menino do Bosque, do Harlan Coben. Foi o meu primeiro livro do autor. E, meu Deus, o primeiro livro, e eu já, tipo, não gostei. Eu espero muito gostar dos outros, inclusive eu acho que eu tenho mais uns dois aqui na estante. Mas esse aqui eu sinto que faltou alguma coisa também. Primeiro que o nome é O Menino do Bosque, e o tal Menino do Bosque, assim, não temos a história do Menino do Bosque nesse livro, né? Na verdade, o menino mal, mal aparece. Ele aparece ali, mas o problema da história não é com ele, sabe, assim. A história é sobre outra coisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali todo o mistério de quem é esse Menino do Bosque, como que ele foi criado ali no bosque, o que aconteceu, de onde que ele surgiu e tal. Ele mesmo não sabe muitas coisas sobre o seu passado, mas isso não é investigado, não é aprofundado nessa história, assim. É só bem, bem, bem pincelado mesmo. E aí já me falaram aqui nos comentários do canal que é porque vai ter um outro livro, e aí vai ser explicado no outro livro. Mas, gente, por que então Menino do Bosque? Explica no outro livro. O outro livro pode se chamar O Menino do Bosque, né? Esse aqui dá outro título. Então eu fui com muita expectativa de saber o que era esse Menino do Bosque e tal. E, na verdade, era outra coisa a história. E a outra coisa, assim, foi ok. Tipo, não foi tão incrível, assim. Então eu acho que eu tive as minhas expectativas frustradas nesse livro mesmo. Mas eu ainda espero ler outras coisas do Halen Kolbe. E ainda não é por causa disso que eu não vou ler mais, que eu odiei, não vou ler o autor. Não, eu espero realmente gostar. Eu acho que não é à toa, né, que ele tem aqui, ó, mais de 75 milhões de livros vendidos no mundo. Não é à toa que ele é tão reconhecido como um autor do gênero. Então ainda pretendo ler, mas esse aqui realmente não rolou. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber aí os livros que não funcionaram pra mim, que não rolou mesmo esse ano. Deixa aqui nos comentários também se vocês gostaram ou não gostaram desses livros. O que vocês acharam, caso vocês tenham lido esses mesmos que eu. E eu também quero saber quais livros decepcionaram ou frustraram as expectativas de vocês esse ano. Deixa aqui nos comentários também que eu fico muito curiosa pra saber. Vejo vocês em um próximo vídeo por aqui. Um beijão e até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.